Olá, eu sou Raquel, sou estudante de farmácia da Ufiba e vou falar um pouco sobre o projeto de iniciação científica que envolve o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Rautella onitimolítica utilizando abordagens de imunoinformática. A Rautella é uma bactéria granegativa, encapsulada, geralmente encontrada em ambientes aquáticos e no solo, ou seja, ela é uma bactéria mais ambiental. No entanto, ela vem chamando a atenção por estar sendo muito atrelada a infecções hospitalares. Geralmente envolvendo a pele, o trato urinário e o trato gastrointestinal. Ela também está muito associada a condições como meningite, conjuntivite e abscessos cerebrais. Essa bactéria é de grande dificuldade de detecção clínica, o que acaba levando a muitos casos de subnotificação. Com isso também, estratégias de tratamento incorreto são administradas, o que acaba aumentando a resistência a antibióticos desse micro-organismo. A metodologia envolve a recuperação das linhagens disponíveis da Rautella onitimolítica através da plataforma NCBI. E a partir disso, usando o software OrtoFinder, nós fazemos a criação de um genoma central. Esse genoma central seria a união de todas as proteínas que existem em comum entre todas as linhagens coletadas. A partir desse resultado, uma análise de normologia com o ser humano é realizada através da plataforma online PIBIT. A partir disso, análises de predição, que servirão como filtros, serão realizadas para reduzirmos o número de proteínas no nosso corpo. Análises de sublocalização celular, probabilidade de adesão, presença de perpetuos sinais e análises de essencialidade e virulência são realizadas, até chegarmos a um ponto que serão realizadas as análises de predição de epítopos. Para os epítopos de MHC1 e MHC2, a plataforma IEDB é utilizada e para as células B, usamos a plataforma ABCPred. Com esses resultados, ocorre a sobreposição desses epítopos para que possa ser criada a estrutura primária dessa nova proteína. Os linkers AAY são usados para conectar os epítopos de MHC1 e os GPGPG são usados para conectar os de MHC2. A metionina é adicionada ao início da nossa estrutura primária e, para purificação, seis estilinas são adicionadas ao final. Possuindo, então, a nossa estrutura primária da proteína multipítopo, nós colocamos ela para rodar no TR Rosetta, que é uma outra plataforma online que é capaz de gerar uma estrutura terciária a partir dessa primária. Junto ao TR Rosetta, o Galaxy Refine é utilizado para o refinamento dessa estrutura terciária. Com a obtenção dessa estrutura terciária, já podemos realizar o docking molecular, que, no caso desse projeto, será realizado com a TLR4, que está fortemente envolvido na ativação da resposta imune contra bactérias grannegativas. Então, através da ferramenta CUSPRO, o docking ocorre entre a proteína, na sua versão terciária, e também a versão terciária da TLR4. Então, como resultado, partimos de um genoma central, que foi resultado de um compartilhamento de 1.459 proteínas em comum entre todas as linhagens coletadas. Através de todas aquelas análises de predição, ocorreu essa filtração mencionada, e, por fim, ocorreu a redução a um grupo de sete proteínas promissoras para podermos fazer a realização da nossa proteína multipítopo. Essas sete proteínas, oito epítopos de quatro delas, que eram de membrana externa, e cinco epítopos de três delas, que eram periplasmáticas, foram usadas para a criação da nossa estrutura primária e, em seguida, a terciária. As duas melhores estruturas terciárias foram as que seguiram para o docking molecular com o TLR4. E o melhor resultado a partir desse docking foi selecionado. Na imagem, vocês podem ver aqui a representação 3D de como foi esse docking. Em azul, nós temos uma das cadeias, a TL4, e em vermelho seria a nossa proteína multipítopo criada. Por ainda ser um projeto em andamento, demais análises de testes ainda serão realizadas futuramente nesse projeto, mas é esperado que essa proteína seja altamente imunogênica e eficaz, o suficiente para compor uma nova formulação de vacina capaz de proteger os pacientes vulneráveis contra as infecções causadas pela rautela ornitinolítica. Eu gostaria de agradecer muito a todos os presentes, a FAPESB, o Labmunor, o PIBIC e ao Congresso UFBA pela oportunidade. Obrigada.